Italo Pau Não vou mentir, tu me machuca mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama, tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo, pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama, tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo, pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu estar no banho, é pra tocar no paredão Eu já acreditei que tenho um mundo por você, eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida, vem me chamando de vida Falando que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir, tu me machuca mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama, tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo, pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama, tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo, pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu ouvi Brasil É pra tocar seu coração Presta atenção Presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso mendigar amor, essa é a última chance que eu te dou Nota eu Nota eu Com tanto beijo me querendo, eu só tô querendo o seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu Nota eu Com tanto beijo me querendo, ainda tô querendo o seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu E presta atenção em mim E enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso mendigar amor, essa é a última chance que eu te dou Nota eu Nota eu Com tanto beijo me querendo, eu só tô querendo o seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu Nota eu Com tanto beijo me querendo, eu só tô querendo o seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu Italo Pau Italo Pau Ela tá diferente E tá saindo muito e nem lembrar da gente Pena que na foto não aparece o que sente E quando chega em casa bate a minha falta E fala a verdade Eu sei que esse seu filtro quer dizer saudade Sua tristeza tá embaixo dessa maquiagem Tá quase escrito volta pra mim nessa postagem Chega logo pra cá Para de se enganar Tô esperando a hora de você voltar Eu tô aqui tranquilo e se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Isso não é decreto, se você quiser eu quero Italo Pau Italo Pau Italo Pau Cabelo de vulgações, sexto lugar Italo Pau Ela tá diferente E tá saindo muito e nem lembrar da gente Pena que na foto não aparece o que sente E quando chega em casa bate a minha falta E fala a verdade Eu sei que esse seu filtro quer dizer saudade Sua tristeza tá embaixo dessa maquiagem Tá quase escrito volta pra mim nessa postagem Chega logo pra cá Para de se enganar Tô esperando a hora de você voltar Eu tô aqui tranquilo e se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Chega logo pra cá Para de se enganar Tô esperando a hora de você voltar Eu tô aqui tranquilo e se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Chega logo pra cá, para de se enganar Eu tô aqui tranquilo e se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Chega logo pra cá, para de se enganar Eu tô aqui tranquilo e se você quiser sigilo Isso não é decreto, se você quiser eu quero Eita no pau Demorei pra te ligar, foi medo de me apegar Mesmo assim não te esqueci Baby não é só momento, tá rolando sentimento E eu quero com você E foi o jeito que melhou, o beijo que arrepiou Que fez eu gambar em ti E não precisa compromisso, só quero estar contigo Eu só quero te sentir Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí E eu vou te pegar gostoso, vou beijar no seu pescoço Vou fazer de um jeito que você vai delirar E é bom se preparar Que pode faltar tudo, mas amor não vai faltar E eu vou te pegar gostoso, eu vou beijar no seu pescoço Eu tô fazendo de um jeito que você vai delirar E é bom se preparar Que pode faltar tudo, mas amor não vai faltar Eu demorei pra te ligar Foi medo de me apegar Mesmo assim não te esqueci Baby não é só momento, tá rolando sentimento E eu quero você aqui E foi o jeito que melhou, o beijo que arrepiou Que fez eu gambar em ti E não precisa compromisso, só quero estar contigo Eu só quero te sentir Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí E eu vou te pegar gostoso, vou beijar no seu pescoço Vou fazer de um jeito que você vai delirar E é bom se preparar Que pode faltar tudo, mas amor não vai faltar E eu vou te pegar gostoso, vou beijar no seu pescoço Vou fazer de um jeito que você vai delirar E é bom se preparar Que pode faltar tudo, mas amor não vai faltar E é bom se preparar E é bom se preparar Final de semana já começa imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, toma chope de lago Eu só acoladinho, pôs já tô bem animado Vamos lá.